Bom dia! Hoje é sexta-feira com poesia e o poema de hoje é do compositor e letrista Francisco Carlito dos Santos, que é brejo-santense. E ele fez um poema em homenagem a Rita de Cássia, que nos deixou há poucos dias. E eu achei lindo, então eu trouxe para vocês hoje. Rita de Cássia foi uma grande cantora e compositora do nosso Ceará. Com o forró das antigas, ela iluminou os palcos e nos fez dançar e cantar muito. O forró sentiu um vazio, nos palcos não vai cantar. Rita de Cássia, que lida, partiu. Compositora e cantora fez o forró muito brilhar, com suas músicas marcantes em muitas bandas consagradas. Suas músicas até hoje continuam a tocar. O brilho da lua com a Eliane, primeiro sucesso popular. Rita de Cássia, grande compositora, com mais de 500 músicas gravadas. Fez o forró mais enraizar. O seu nome é de admirar. Compositora humilde, fez o forró das antigas, sempre e sempre tocar. O seu brilho vai continuar. Meu vaqueiro, meu peão, fez mais truisco-leite, mais tocar. Na saga de um vaqueiro, fez os vaqueiros chorar. Vai cantar lá no céu, agora é o seu lugar. Com sua partida repentina, o forró de luta está. Compositora humilde, fez o forró das antigas, sempre e sempre tocar. O seu brilho vai continuar. O brilho da lua sobre o mar. A brisa fria vem de lá. Um beijo pra vocês, bom final de semana. E que Rita de Cássia continue iluminando nossos corações. No topo da sanfona.